Olá, bom dia. Nova regra fiscal prevê retomada de investimentos e redução da inflação. A proposta ainda inclui os mais pobres no orçamento e superávit a partir de 2025. Governo federal lança programa para ampliar a exportação de micro e pequenos empresários. E você vai ver que um projeto da Fiocruz vai multiplicar o método Volbachia em mosquitos, que evita a disseminação de doenças como dengue, chikungunya e zika. Sexta-feira, 31 de março, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula, em recuperação de uma leve broncopneumonia, continuará despachando no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira. E é para lá que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso, o presidente hoje trabalha aqui na residência oficial, né? E assim foi durante toda a semana por recomendação médica. A viagem a chique precisou ser adiada, ainda não tem data definida. Nesta manhã, o presidente despacha com o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e também com o advogado-geral da União, Jorge Messias. À tarde, o único compromisso oficial de Lula é uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa. E ontem, o governo federal anunciou o novo conjunto de medidas para o controle dos gastos públicos. A proposta, que precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional, prevê piso e limite para os gastos, mas sem deixar de lado os investimentos em políticas públicas. Gastos específicos com saúde e educação ficaram de fora desse limite. Veja mais detalhes na reportagem. A ideia é assegurar gastos importantes, como saúde e educação, aumentar os investimentos em outras políticas públicas e trazer os pobres de volta ao orçamento, sem perder o controle das contas. Segundo o governo federal, a nova regra fiscal vai permitir que o planejamento das receitas e despesas garanta menos inflação, juros mais baixos, mais previsibilidade e a retomada de investimentos privados e internacionais. Você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável. A proposta prevê um piso para investimentos públicos e os investimentos podem ser maiores se a receita aumentar. Segundo o governo, isso vai possibilitar, por exemplo, que o Bolsa Família atenda mais pessoas e que a política de valorização do salário mínimo seja mantida. Nós estamos falando de quatro anos sem se garantir casa popular para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós estamos falando de farmácia popular que ficou muito tempo com suas prateleiras vazias. Então, diante desse cenário, foi necessário gerar despesas permanentes, porque elas não são vistas como despesas. Isso é obrigação do governo federal. A nova regra fiscal também limita esses gastos, mas sem impedir investimentos. Para isso, o aumento das despesas fica atrelado ao saldo positivo nas contas do governo. Quanto maior for esse saldo, maior a margem para investimentos em políticas públicas. Isso dentro de uma faixa de tolerância, que varia de 0,6% a 2,5% ao ano, com gastos limitados a 70% da receita daquele ano. Se o governo federal não limita os gastos a 70%, no ano seguinte, só poderá gastar 50% do aumento da receita. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim. E não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Quando a nova regra fiscal for aprovada no Congresso, o teto de gastos implementado em 2016 deixa de existir. Esse mecanismo foi criado com a promessa de impedir o governo de gastar mais do que arrecada. Mas desde que entrou em vigor, foi desrespeitado várias vezes. E mesmo assim, segundo o governo federal, o país não investiu em áreas importantes. A ideia é ter regras que sejam mais racionais, que mantenham as contas planejadas, sem novos impostos e sem prejudicar a população mais carente. Essa regra nos permite olhar para cada família desse país e dizer o seguinte, nós não vamos admitir que um dos maiores produtores de alimento do mundo, não vamos admitir que um país que é um dos que mais produz alimento do mundo, conviva com a fome nunca mais. E além de medidas voltadas para a economia interna, o governo também quer ampliar a participação do comércio exterior na atração de recursos aqui para o Brasil. Para isso, foi lançado o programa Primeira Exportação, destinado a micro e pequenos empresários. Em cerimônia transmitida ao vivo pela internet, o Banco do Brasil lançou o programa Primeira Exportação, para apoiar micro e pequenas empresas a venderem no mercado internacional, sempre em parceria com a Apex, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Levar para os nossos clientes proximidade no dia a dia dos seus negócios, ganhando o mundo, levando suas soluções, produtos e serviços para além das fronteiras do país. O Banco do Brasil já vem auxiliando empresários a exportarem sua produção. Sorvetes, frutos de Goiás, já são comercializados no exterior. Recebo a visita de pessoas que são do câmbio, pessoas que são do processo de preparação, estruturação, documentação. Então isso é importante, você ter uma proximidade com o banco, principalmente nessa situação. Outra empresa que comercializa autopeças para ônibus também levou a sua marca para outros países da América Latina e o empreendedor recebe a consultoria do Banco do Brasil. Você busca novos clientes, você não depende só do mercado nacional, você vai além das fronteiras buscando novos negócios, melhores receitas, melhores rentabilidades. Isso faz com que a sua empresa se estruture melhor no mercado. O programa tem capacidade para contemplar até 20 mil clientes, que sejam micro e pequenas empresas e, claro, que tenham produtos com potencial para exportação. É um programa gratuito que tem o objetivo de verdade de colocar o nosso propósito do banco, de ser próximo, de ser relevante nas empresas de vocês em todos os momentos, inclusive na primeira exportação. E o mercado externo também é a meta da agricultura familiar. E isso a partir da inclusão do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Conselho da Câmara de Comércio Exterior, que apoia as exportações de produtos brasileiros. O anúncio foi feito durante a entrega das pautas do Grito da Terra ao governo federal. Durante encontro com integrantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou o apoio para a exportação dos produtos de pequenos agricultores. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai fazer parte do Conselho da CAMEX. A orientação da APEX é apoiar firmemente a agricultura familiar para a gente poder exportar mais, ter mais mercado e poder crescer ainda mais. Os agricultores familiares entregaram ao governo federal uma série de propostas para promover a inclusão produtiva com acesso ao microcrédito e assistência na produção de alimentos saudáveis. Outra reivindicação foi a promoção de políticas para manter a juventude no campo. Não adianta a gente também só ter uma escola do campo, mas não tenha um currículo ali que tenha olhares para o campo, voltado para o campo. Porque quando eu estudei, os professores diziam, vocês têm que estudar para sair da roça. E não é isso que nós queremos, a gente quer estudar para ficar na roça. O jovem que estuda vai para o Instituto Federal, vai para uma universidade, faz o Pronatec, vai concebrar. Esse jovem, ele volta e agrega valor e nesse tempo de uma revolução tecnológica, ele vai ajudar a mudar a gestão dessa propriedade agrícola. Na primeira sessão pública do ano, a Comissão de Anistia já aprovou quatro pedidos que tinham sido negados anteriormente. A meta é revisar os mais de 4 mil processos indeferidos pela gestão passada. A data foi escolhida a dedo. As sessões públicas da Comissão de Anistia voltam a ocorrer neste governo e a estreia acontece exatamente na semana em que o golpe militar de 1964 completa 59 anos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, é preciso substituir as memórias desse acontecimento por atos que promovam a democracia e a verdade. Daí a decisão de implantar a semana do nunca mais, sempre entre os últimos dias de março e os primeiros do mês de abril. Nós estamos retomando essa trajetória, essa caminhada. Vamos fazer um trabalho duplo de resgate e de desfazimento dos retrocessos que aconteceram desde 2017, na verdade, com seu ápice no período 1922. Mas vamos também avançar. A comissão pretende revisar mais de 4 mil pedidos negados indevidamente nos últimos anos e conta com o auxílio de anistiados para fechar a estratégia de trabalho. O ministro Silvio Almeida fez questão de lembrar que as investigações não significam uma posição contra as Forças Armadas. Rechaçar os crimes e as violações de direitos humanos ocorridos na ditadura civil militar brasileira não significa, portanto, rechaçar as Forças Armadas, mas apontar para um período da história que todos, sem exceção, devem deixar para trás. Por respeito à Constituição Federal, às leis deste país e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, mas, sobretudo, por respeito às vítimas dos crimes praticados pelo Estado brasileiro. A propagação de doenças como dengue, chikungunya e zika vai ser combatida com a ajuda da ciência e da tecnologia. A iniciativa faz parte de um projeto entre a Fundação Oswaldo Cruz e uma instituição da Austrália e vai multiplicar um método que produz mosquitos que impedem a disseminação dessas doenças. Pesquisadores descobriram que a bactéria volbáquia, presente em cerca de 50% dos insetos, mas ausente no mosquito Aedes aegypti, bloqueia a transmissão do vírus causador de dengue, chikungunya e zika. Em laboratório, foi possível inserir a bactéria nos mosquitos. A técnica funciona assim. A bactéria volbáquia é introduzida no mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito é solto na natureza para se reproduzir com os insetos locais. Os descendentes nascem com a bactéria volbáquia, que vai se propagar por gerações, diminuindo a incidência das doenças. O projeto chegou ao Brasil em 2012, ainda na fase de estudos. Agora, a iniciativa será levada para todo o país. Para isso, foi anunciada a construção de uma biofábrica para a produção dos mosquitos com a bactéria volbáquia em larga escala. Os investimentos podem chegar a 180 milhões de reais, entre recursos públicos e de uma instituição parceira internacional. É uma experiência bastante inovadora e que eu acho que vai ganhar uma escala muito rápida para todo o território nacional que hoje sofre mazelas por conta da disseminação do mosquito e, portanto, das árvores viroses. No Brasil, o projeto já foi implantado em cinco cidades. Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, Niterói e Petrolina. E os estudos realizados comprovam a eficácia da experiência. Em Niterói, por exemplo, os casos reduziram em cerca de 70% para dengue, 60% para chikungunya e 40% para zika. A ideia agora é expandir o projeto para outros municípios. Passa a ter uma escala maior, fazendo com que municípios, estados e municípios, possam estar incorporando mais uma tecnologia para que a gente possa combater essas doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti e por vetores tão importantes que estamos, nesse momento, enfrentando epidemias no Brasil. E uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostrou que a rotavirose é responsável pela maior parte das infecções abdominais em crianças. O SUS oferece a vacina que pode evitar formas graves da doença. O rotavírus é um dos principais causadores de diarreia grave em crianças menores de 5 anos. O vírus é transmitido pelo ar, pelo contato com a pessoa doente ou pela ingestão de água ou comida contaminada. A infecção costuma ser mais comum e mais grave nas crianças. Os filhos da Cristina se infectaram com o rotavírus. Além da diarreia, sofreram com febre, vômitos e desidratação. É um vírus que passava de um para o outro, que era simplesmente para estar se hidratando com muita água de coco, com deitorese. A prevenção começa com cuidados básicos na higiene, como lavar as mãos depois de usar o banheiro e antes de preparar os alimentos. A amamentação é forte aliada na resistência da criança contra a diarreia. Outro cuidado fundamental é a vacinação. São duas doses na rede pública, sendo a primeira aos dois meses e a segunda aos quatro meses. Ela é uma vacina para reduzir os casos graves da doença, ou seja, diminuir, impactar menos a morbidade e, consequentemente, a mortalidade cumpre o seu papel de uma maneira extremamente com eficácia e eficiência. As mulheres da seleção brasileira vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em julho deste ano e a Taça do Mundial chegou ao Brasil e foi apresentada ontem ao presidente Lula. No evento, foi assinado ainda o decreto que cria a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. Por enquanto, é só uma visita. A Taça da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino chegou ao Brasil e foi recebida em cerimônia pelo presidente Lula. Mas a intenção da seleção feminina é trazer o troféu definitivamente para cá em agosto, depois do Mundial. São 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e na Nova Zelândia. O Brasil busca o título inédito na competição. Enquanto isso, as atletas comemoram os investimentos no esporte, que ainda não tem a expressão merecida no país do futebol. Durante a recepção do troféu aqui no Palácio da Alvorada, foi assinado o decreto que cria a Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. Uma iniciativa para promover medidas que desenvolvam a modalidade no Brasil, seja profissional ou amador, proporcionando a descoberta e o encaminhamento de novos talentos e os investimentos necessários para o desenvolvimento do esporte. Um decreto que apresenta hoje as diretrizes e que é o pleno exercício do direito constitucional ao esporte para as mulheres. A CBF está muito feliz de projetos que possam estar cada vez mais inserindo a mulher no esporte e principalmente no futebol. O presidente Lula falou sobre a igualdade entre homens e mulheres no esporte e apoiou a intenção da CBF em trazer o Mundial de Futebol Feminino para o Brasil em 2027. O governo estará à disposição da CBF para fazer o que for necessário para que a gente consiga trazer em 2027 a Copa do Mundo Feminina para o Brasil. A Embrapa lançou um novo clone de cajueiro. O melhoramento genético resultou numa muda mais produtiva e resistente a pragas e ao clima serrano do Nordeste. O clone foi desenvolvido pela Embrapa Água Indústria Tropical que fica no Ceará. Foram vários enxertos em laboratório até chegar a um produto resistente ao clima semiárido de serras nordestinas. Calor de dia, frio à noite e seca constante. É um cajú bastante produtivo também, mas ele ultrapassou todas as expectativas. As pesquisas de campo ocorreram em três estados, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Regiões responsáveis por quase 99% da produção de cajú no país. Nessa etapa, foram selecionadas as melhores mudas por aparência, tamanho e resistência. Foram 30 anos de pesquisa. Eram 2 milhões de plantas diferentes. Depois de 10 anos de avaliação, foi comprovado a estabilidade da grande produção desse clone. O chamado clone BRS-555 vem apresentando desempenho além do esperado, capaz de alcançar uma colheita de quase 4 mil quilos de castanha por hectare. E principalmente por resistir a pragas que costumam destruir plantações inteiras de cajú. Ele é um clone adaptado agora para a região de altitude, que resiste à principal praga lá da região e é bem tolerante a uma das principais doenças da cajucultura brasileira. A gente fica por aqui uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto